Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos da Rádio Regional do programa Fates Debates, estou aqui com o Seu Zé Eudes, cidadão de quantos anos? 69. 69 anos, cidadão dessa idade, com toda a experiência que tem, é um homem de bem, um trabalhador, não anda com mentira. Ele tem aqui uma reclamação para fazer, dentro do nosso programa, reclamação ao mesmo tempo, uma reivindicação, um pedido aos órgãos constituídos, à Prefeitura, com relação à água lá das cajazeiras, lá da, principalmente da sua residência, né, Seu Zé Eudes? Você está quanto tempo lá sem água, e é uma água transportada pelo carro Pipa, que é da Defesa Civil, que são colocadas lá. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Chico José. Eu quero fazer uma reclamação sobre a água, né, do Pipa. São três casas lá. São três casas. É, três casas. Vai fazer dois meses, que ele não pisa lá. Dois meses? Está fazendo dois meses. É muito tempo sem água, Seu Zé Eudes? Hoje está com oito dias, que eu vim aqui fazer, pedi. Você veio aqui na Defesa Civil? Vim na Defesa Civil, pedi para aquele cidadão, vim Marroa Erivaldo, da boca do boi. Aí ele garantiu de mandar, pegou meu nome, e tudo hoje está com oito dias, nunca mandou lá, e nós saímos um pingo d'água. Ele disse quando é que ia mandar? Ele disse, falou que ia mandar. Falou que mandava. No outro dia mandava, foi isso? No outro dia mandava. E nesse outro dia está com oito dias? Oito dias. Aí, e os caminhões passam lá para baixo, para estar nas outras casas lá, mas lá em casa não vai. E o abastecimento de vocês lá na região, no carro pipa, não tem água encanada? Não tem água encanada. É muito difícil a água lá. A água lá é muito difícil. Muito difícil. Aí o cidadão prometeu de mandar água, fui lá Marroa Erivaldo, e ele nunca, até hoje, não mandou. Aí são três residências lá. Três casas, é. Três casas que estão sofrendo. Antes quem botava era o Carlinho, agora é o Michel. Mas como é que ele disse? Não pode ir sem ordem dos homens aí, né? Não estão ordenando. E o que você acha? Por que não estão mandando água lá para o senhor? Estamos sem um pingo de água ali. O senhor acha que estão fazendo distinção política, alguma coisa, por causa de política? Eu vejo por esse lado aí, Fico. Porque eu sempre compro um pingo de água. Quando não é, vem da Guaraciaba. Porque cidadão não bota. Agora, por que que eu não sei? Eu queria pedir... Aí passa lá os carros-pipa para outras... Passa para lá e para cá. É, lá para baixo, mas lá em casa eles não vão. E o senhor fica só vendo passar no terreno. E não param lá. Não, eu não vim reclamar com ele. Eu vim pedir. Você está reivindicando. É. Um direito. O senhor é cidadão... Eu acho que o mesmo direito dos outros é o meu também, né? Com certeza. Com certeza. É o mesmo direito do outro. O senhor está certíssimo, seus reiões. Pois é. Sua reclamação. E eu queria pedir que se ele mandar uma vez no mês, está bom. São três casas lá e esse cidadão não manda. Agora não sei por quê. Meu Deus do céu. Lá como são os seus depósitos? É cisterna? Como é que é? Lá é uma caixa d'água. Lá é 3 mil litros d'água. Se ele botar uma vez no mês, para mim, está bom demais. E o outro tem a caixinha menor e o outro tem a cisterna. Aí vocês recebem dessas águas do carro-pipa, que é da Defesa Civil, que faz a distribuição de carro-pipa. Que lá nem um poço... Que faz a distribuição dos kits, aí... Exatamente. Que lá nem um poço, perto de nós, tem um poço para botar água. Não, não tem poço. Não, está vindo aí de domingo, eu comprei água de Guaraciaba, 2 mil litros d'água. 2 mil litros d'água. Porque cidadão não manda. Tinha que comprar, porque não tem outro jeito, né? Não dá para passar sem água, né? Não tem outro tapê lá. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tem não. No cotidiano, no dia a dia da gente, a gente necessita da água, é para cozinhar, é para tomar banho, é para beber, não dá para passar sem água. Dá não, não pode. E aí, mas o cidadão já vim pedir, não fui reclamar com ele, fui pedir, ele mandou, né? Não mandou ainda. Pois é. Pelo que o senhor está entendendo, né, seu Zé, parece uma coisa de... Só por questão política. Com certeza, eu acho que sei. Você não está vendo outra... Não, vai fazer dois meses que ele mandou lá. Dois meses? Dois meses, vai fazer terça-feira. Meu Deus do céu, né? Pode ficar aqui a sua reivindicação, viu, seu Zé? Esperar que as autoridades realmente se sensibilizem com a sua situação, meu filho. Pois é, espero que ele mande, né? É, que não tem... Se ele mandar a vez, num mês, pelo menos mil litros até é bom. É, porque que os outros estão recebendo... Os outros recebem... Eu sei lá, não. E não recebem. Agora, eu queria saber por que esse rapaz está agindo dessa maneira. Porque esse desprezo para comparar com vocês lá, né? Com certeza. Um abraço para o senhor, boa sorte. Que realmente as autoridades estão nas providências que devam tomar, as providências cabíveis. Um abraço, Zé. Repórter mil quinhentos e vinte, Francisco José. Música Música Legenda Adriana Zanotto